Gabob E aí galera linda do Gabob Bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente vai provar novidades Milka Gostou dessa? Nossa, rápida aí na mosca né A galera não gosta de enrolação Quando deixa comigo na minha mão Eu faço acontecer sempre E esse foi o vídeo galera? É Hoje a gente vai provar a novidade da Milka A gente já fez vários vídeos Sim, ó, é uma coisa incrível a Milka Realmente, porque mano Como pode uma marca ter tantas variedades de chocolate, tá ligado? Eles tem muita criatividade né Os caras assim Sim, ou a gente tá sendo enganado Eles só mudam o formato do negócio, tá ligado? Ah, eu acho que eles mudam a embalagem Alguma mensagem Então Vamos começar com esse aqui que eu já peguei Que a caixa tá amassada Vamos galera Just to say I love Milka Só pra dizer que eu amo Milka Isso daqui é uma caixa 100% presenteável Tanto que você pode, ó Escrever uma mensagem Dentro? É, vamos ver como funciona Legal Ó, tem duas versões galera Essa daqui é de creme de morango E essa é de? Essa daqui é de? Sobremesa de chocolate Ah tá Desserts Ele realmente engana a gente, né? Sobremesa de chocolate É Chocolate é a sobremesa Olha Nossa, calma Gente, inclusive a gente mudou um pouco o ângulo aqui Ah, olha Que legal Você escreve aqui, ó Aonde? Aqui Vamos fazer o seguinte? Cada um vai escrever um recado um pro outro Just to say Bob não vai ler ainda Nossa, que longa, cara Que você é Bonite Escreve pra mim Vai afundar a ponta da caneta aí Dessa força que você tá usando pra escrever Ah, ó E você tira isso aqui, ó Pronto Deixa eu ver Lambari Ó pessoal O tamanho desse lambarizão, ó É o meu apelido Ele me chama de lambari Olha Não tem respeito Vamos lá Vamos lá Como a gente enrola, né? Nossa Ó, vamos lá É assim que abre É uma embalagem muito louca, viu? Eu tava falando, galera Que a gente mudou um pouco o ângulo A iluminação também Aham E a gente tá deixando mais a mesa aparecer Coisa que eu peço há milênios pra você, né? Exatamente Aí sabe o que vai acontecer no meio do vídeo, galera? Vamos esquecer alguma Alguma porcaria aqui em cima da mesa Assim, ó E o foco vai ficar 100% aqui Ninguém liga E a gente desfocado Isso não é o problema deles É nosso Exatamente Por isso que eu resolvo Vai, vamos começar isso aqui, ó É um belo presente Fala aí Você gostaria de ganhar chocolate de presente? Muito, cara Ainda mais a TPM Olha que fofo Ai, olha o cheiro de morango Que delícia Nossa É muito bom, cara É Ah, não é, fofinho? Que isso, cara? Mori, se você me desse um presentinho desse Eu ia ficar feliz Com alguma coisinha, sabe? Faz pra mim, uma vez Tá bom Pode ser esse mesmo? Não Hum Aqui na macro, ó É chocolate normal Nossa, parece moranguete Na melhor versão possível Moranguete melhorado Eu sei que tem como melhorar o moranguete Mas essa aqui É a melhor moranguete que eu já comi É bom pra caramba, cara Por que tá faltando três? Se cada um só experimentou um Ah, não Esse é o segundo meu Caceta, velho Galera, é muito gostoso É, é tudo que eu precisava pra hoje Nossa, é muito bom, mano Nota 10 pra esse Bom, esse aqui eu não sei o que esperar muito Quer dizer, pelo contrário Eu sei o que esperar um chocolate Mas será que vai me surpreender? Eu gostei de abrir isso aqui, ó Mas, sinceramente, eu acho que às vezes eu vou dar uma cheirada no chocolate Ó, esse é de trevinho de quatro folhas Nossa, os cheiros são muito bons, cara Sim, tô É impressionante Ó, só pra dar um toque aí na galera Peguei aleatório aqui No meio da... Esse é o chocolate Por dentro desse chocolate Esse aqui é muito gostoso Ele tem uma moussezinha no meio, galera Ele tem o chocolate mais mole no meio Nota 9 Os chocolates da Micah são muito ao leite São muito gostosos E isso que... Você sente aquela ardência do leite, sabe? Ai, que delícia Que isso, meu filho, calma Quando o chocolate é muito ao leite Tem aquele fundo leitado, tá ligado? Sabe de nada, inocente Próximo Agora, nós temos aqui o Chocoalfa Não, o Chocojafa Mostra o seu aí também Chocojafa, galera O meu é de chocolate flavor mousse É, mousse de chocolate, né? Mousse de chocolate, galera E o meu é raspberry Raspberry é o que mesmo? Raspberry É aquela fruta que você conhece É amora, não é? Não, não Framboesa É É, framboesa Uhum Framboesa Vamos abrir, vai Galera, esse tipo de chocolate aqui Eu até já sei o que que é Dentro não é um recheio cremoso É tipo uma gelatina, mano É, tá seguindo aqui, ó Jelly É assim Sabe o que é? Essa bolacha, gente, ela não é dura Tá bem? Se eu pudesse, eu exploderia Exploderia Não parece uma tortinha? Ó, uma torta Nossa, mas... Cheira, mano Gente... É uma sacanagem É Galera, tem cheiro de chocolate ao leite Com aquela bolacha de champanhe, tá ligado? Sabe aquele bolinho? Bolinho Não tem cheiro de bolacha Tem cheiro de bolinho Eu amo Ana Maria É, Ana Maria Vamos comer Vai Essa textura aqui Não dá Meu Deus, que delícia Deixa eu mostrar pra galera Ó, galera, esse é o de chocolate Olha como que ele é dentro Tá vendo, ó Ele é uma gelatina, ó E ó, de framboesa Eu não comi esse Muito bom E eu também Deixa eu morder o que você comeu Ah, assim, comeu tudo Acabou Quando eu falo pra vocês que é uma semi-crocância Tá vendo? O chocolate quebrar Você sente essa textura na boca Eu amo comida multi-textura Nossa Gostou, né? Você é gourmet, então Acho que é o melhor doce da Milka Que eu já comi na vida Não, esse é bom mesmo, galera Quem gosta de geleia, de framboesa Sei lá que fruta é essa aí É muito bom, tipo Essa bolachinha é muito boa também, né? Eu vou experimentar o de chocolate Não sei se eu vou amar muito Porque esse aqui É bem diferente, tá? Equilibrou por conta do Eu acho que isso combinou mais Por causa da fruta É, né? Mas pra quem gosta de doce Chocolate também é bom Pensa com café Hum Isso aqui Isso aqui com café Nossa, esse é perfeito, mano Quando eu comia torrada com geleia Com café Nossa O doce da geleia Tira o amargo do café É muito doido Poxa, vale a pena, hein? Deve ter mais sabor disso Aguardando o dia que Milka Vai ver a gente, né? Patrocinar Porque a gente fala deles há muito tempo Sem Milka é brasileira? Não Tem algo no Brasil, será? Ou eles só mandam pra cá? Não sei Uma agência de marketing, você fala? Não, os produtos Eu acho que é tudo importado É, deve ser Bom Então a Milka não vai ver nunca Nota 10 Nota 10, nota 10 Inclusive, galera Se você quiser comprar no Rick Doces Tem esses doces E usa o nosso Conga Bob, tá? É isso aí Eu vou abrir esse Que é mais legal Olha o tamanho dessa caixinha Ela é tão pequena Que dá pra mostrar pra vocês Ela inteira Aqui no macro Isso aqui é como se fosse Uma comidinha mágica Tá vendo que tem uma coruja aqui? E não dá nem pra entender O que tá escrito aqui, ó É um monte de coisa Pra você decifrar, ó Deixa eu ver O de cri We see Não dá pra ler É tipo o idioma desse bichinho Ah, tá Que deu do país deles Isso daqui chama Secret Box Ah, é? É uma bichinha surpresa Nossa, que legal O que será que pode ter aqui? Ah, então a gente devia ter comprado um monte, né? Olha Bom, tem dois lados E cada um vai abrir um Mas será que os dois são surpresa? Acho que sim Vai lá Ah, não Um é chocolate e outro é surpresa Eu vou abrir de um lado Vai lá A surpresa Olha Ah, legal Bacana, hein? Olha o kitzinho que veio Veio um sapinho Desse tamanhinho, ó E um adesivinho, ó Pra você colar Então ele vira tipo um sapinho doideira Aqui, ó Acho que são esses nenenzinhos que vêm aqui dentro Vai colar? Vai enquanto você abre aí pra ver o chocolate Não Vai colar não tem graça nenhuma, ó Tirou a cara dele Ficou com um zoião só É É, galera É isso, né? Mas é pra criança, é óbvio, né, mano? Não é nosso público Nossa, a época do Kinder Oven era tão legal Agora Sim, hoje em dia é vagabundo, né? Antes vinha um negócio, mano Você precisava de uma chave de fenda pra montar É? Hoje você monta com papel e isopor, tá ligado? Não dura um segundo É tudo leve Vamos abrir aqui o chocolate Ah, são moedinhas Moedinhas É assim, ó O primeiro contato da criança com chocolate, né? Ela nunca mais vai esquecer Pegou logo duas, né? Uhum Você nunca aguenta, né? Uhum Derrete muito Uhum É perfeição Perfeição Eu acho que você puxou um pouco o saco agora Mano, chocolate é o leite perfeito, cara Lembra Kinder Ovo, mano? É É o chocolate preto do Kinder Ovo Tá mais gostoso que o Kinder Ovo Não prometeu nada e entregou o Kinder Ovo E o Kinder Ovo é o quê? É perfeito, pô Não é? Já foi Hoje não mais Hoje custa um rim e é ruim Nossa, eu amei Só que eu amo coisinhas assim, ó Nossa, é muito bom Ah, tipo, ai, uma pastilha de chocolate Só que assim, ó Se você tem criança, legal Mas não é algo... Chega de comer, né? Não é algo comprável, né? Hoje é meio uma refeição livre, minha filha Você ainda tem uma barra do tamanho da sua cabeça pra provar Vamos lá? Vamos nessa Mas antes de meter a barra gigante e a gente descobrir como ela é Vamos provar o que não promete muita coisa, que é o Dark Exatamente Esse aqui eu sei que é bem novidade, galera Delicate Dark Dark chocolate with alpine milk and almond Ou seja É, chocolate dark com leite alpino É engraçado, eu não consigo me contar quando você lê inglês, né? É fofinho With alpine milk and almond É isso aí, galera Vamos lá Ó, chocolate meio amargo já não, né? Não é aquela coisa, né? Não é aquela coisa, ó Chocolate meio amargo é como um beijo indelicado Como um beijo de aparelho Como um beijo sem escovar os dentes Nossa senhora Galera, olha aqui Tem um desenho genérico Esse é o logo da Milka, mano? Vamos prestar atenção É uma vaca e escrito Milka Ah tá Então vamos experimentar, vai Bom, tem, como que chama? É almond, é o que mesmo? Ameixa? Não É Chocolate escuro Amêndoa, né? É com amêndoa Amêndoa não É amêndoa Com leite alpino Alpino milk Vamos lá Poxa, é muito bom Imagina isso aqui com café Tudo com café, né? É, café é bom, né? Ô, nota mil Entregou, não prometeu nada Entregou tudo Galera, é um chocolate meio amargo Dark, assim Super amargo Só que super derretido Um chocolate perfeito para ingerir e depois beijar na bocona Que frase merda Hum, bom, né? Gostei Bem bom Geralmente quando a gente come um chocolate meio amargo Ele é uma pedra Parece que você tá chupando gelo Pode crer, esse aqui é macio Tipo assim, esse aí derrete Uhum, não Caramba, deixa eu ver quantas calorias tem Ficou até Esse aqui é o delicate dark É um dark delicado Ele vai agraciar a sua boca Esse aqui não tem aquele adesivo de super açúcar máximo Mas deve ter, né? Porque eles não colocaram Aqui também não tem Faltou Ó, galera 100 gramas é igual a 540 calorias Três barrinhas Três tabletinho desse É igual a 77 calorias Não é tanto não Dá pra entrar numa dieta tranquila, cara Bom, agora a gente vai entregar esse aqui Entregar Sabe essa frase? Prometeu nada, entregou tudo Eu já não aguento mais e eu falo Não tá chato? Chato pra cá Ai, peraí Perteu nada, entregou tudo, né? Eu não Não, liga Não tô ligado não Não tô nessa Mostra aí pra galera Que eles querem ver A Milka tem essas barras gigantescas, galera E a gente escolheu do sabor Choco swing Biscuite galeta Não tenho ideia do que que é Não tenho ideia Você consegue descobrir assim, mais ou menos? É tipo um pavê, será? É, deve ser Ah, mas tá escrito aqui, ó Milka, choco, biscuit Chocolate ou leite Com recheio cremoso de cacau Recheio cremoso de leite E uma camada de biscoito Então é basicamente chocolate ao leite Com leite com biscoito É, ó Quatro tabletes é igual a 187 calorias Caramba, é que também é gigante, né? Uhum Ó, galera É um trambolho isso aqui, viu, galera? Dá a grossura de um dedo Até mais grosso O negócio é gigante mesmo Cheiro delícia de chocolate ao leite Não, é, o Milka não tem igual Vamos lá Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Ó, galera, dentro Não dá pra ver quase o recheio de leite, assim Mas dá pra ver bastante a bolacha Bolacha É tipo, ó, é bastante recheio de bolacha Você vê, o chocolate é quase fininho, mano Uhum Vamos lá Nossa Crocante Crocante Nossa Muito crocante O que é difícil é você manter essa crocância, assim Dentro de um negócio cremoso Nossa, muito bom Gente, só que na TPM, assim, ó Porque quando a gente tá na TPM, dá muito mais vontade de comer Não estou na TPM Só tô falando que seria mais gostoso Isso aqui lembra aquelas bolachas Calypso Hum Que tem chocolate, sabe? Uhum Só que, assim Melhorada Só que Milka, tá ligado? Hum Esse biscoito, ele é Caraca Ele não é denso, ele é bem levinho, né? Galera, é perfeito É muito crocante Uhum Isso que eu achei, tipo, toda mordida E ele é bem leve É super leve Você morde, ele desaparece É, ele some Fica mordendo o ar, assim É meio bem aerado Uhum Cara, chocolate ao leite com bolacha Não tem como errar Balacha! Olha, vamos eleger um favorito Que, né, esse vídeo merece A gente provou muitos Milkas Pra mim, o que me surpreendeu foi O choco jafa de Uhum A textura é maravilhosa Então, nossa Ó, eu vou falar o que eu comeria inteiro Uhum Essa barrona Hehehe Galera, essa barrona aqui Em outras épocas minhas aí Não ia gostar Ia durar, acho que três dias, sem zoeira Uhum Três dias Todo dia depois do almoço é uma quatro barrinha dessa Nossa, amor Almoço, janta, café da tarde É Puta, assistindo um vídeo, alguma coisa Não ia dar Então, eu gostei bastante Muito bom, muito bom É gostoso demais Galera, você que tá até aqui Você vai ajudar a gente a chegar em um milhão de inscritos nesse canal Você que sobrou aqui, eu quero ver nos comentários Só quem chegou até aqui Hashtag Vamos colocar uma hashtag pra galera comentar Eu sou gabobeiro Pronto É isso Simples assim, né É isso, galera Se inscreve no canal, comenta, recheve-se Nossa, tá bom Ninguém tá aqui mais agora É isso, galera É isso aí É isso, galera